A polícia militar registrou poucas ocorrências no período de feriado. Tivemos um fato aqui no município onde o Vugo Rochinho, um eletricista aqui do município, é acusado de agredir uma jovem de 18 anos de idade. E ainda foi até o hotel onde estaria e acabou se apoderando de forma indevida de um aparelho de celular. Furto qualificado. A vítima, de 18 anos, procurou a polícia militar para registrar esse boletim de ocorrência. Tivemos aí um fato onde, pelas informações, marido e mulher estariam ingerindo de alcoólica no bairro Aeroporto. Dado momento, houve discussão entre o homem e essa mulher. A mulher se apoderou de uma faca e desferiu uma facada contra o jovem. Ela foi identificada com Maria Aparecida, de 40 anos de idade, moradora do bairro Aeroporto. Tivemos aí um fato em União do Norte, onde três irmãos foram até a casa do senhor Francisco e houve uma discussão por motivo de Wi-Fi, internet. Dado momento, um dos irmãos se apoderou de um facão e desferiu um golpe contra a vítima de 52 anos. Foi encaminhado até o Hospital Municipal de Feixor de Azevedo e a Polícia Militar registrou o boletim de ocorrência. A vítima, o senhor Francisco, não corre risco de morte.